Música Oi gente, eu sou a Gabriela do canal Gabriela Silva E hoje tá começando mais um vídeo aqui no canal E no vídeo de hoje gente, eu vou vestir alguns vestidos meus De quando eu era bem pequena assim, não é tão pequena Eu acho que quando eu tinha pelo menos uns 7, 8 anos, 9 anos por aí Não é assim, uns vestidos tão pequenos, sabe? Assim, eu vou estar mostrando pra vocês Só que eu não visto mais esses vestidos Eu resolvi trazer aqui pra vocês verem os vestidos meus, né? Então eu espero que vocês gostem do vídeo Não esquece de deixar o seu super like pra ajudar o canal Se inscrever aqui no canal que é de graça E também ativar as notificações pra você não perder nenhum tipo de vídeo novo aqui E ficar interagindo com o canal, tá bom? Então eu vou pegar os vestidos e vou vestir um top pra ficar mais fácil Pra mostrar pra vocês o vestido, tá bom? Então vamos lá, gente Então gente, já vesti o top Sabia não? E agora eu vou pegar o vestido que eu vou vestir, tá bom? Pra vocês verem Então gente, o vestido que eu vou estar vestindo agora vai ser esse daqui, tá bom? Ele não é muito, muito grande E também não é muito, muito pequeno Então por isso que eu tô com um short também aqui Que eu vou vestir pra vocês verem, tá bom? Eu só vou ter que desabotuar aqui atrás E colocar Aí eu vou colocar aqui por cima, né? Desse jeito aqui Pra gente ver Ele já tá bem apertado já também Aí vai ser difícil pra eu me colocar Nossa Senhora Dois mil anos depois Tá super difícil Então gente Ficou desse jeito aqui Eu vou mostrar pra vocês direito Olha, ficou desse jeito Olha que jeito que ficou Gente, não reparem no barulho que tá tendo ali em frente aqui É por causa que a minha vizinha tá conversando aqui junto com a minha avó Então ó gente Ele ficou desse jeito aqui Olha como eu sou linda Nossa, eu sou maravilhosa Aham Sim Então vamos lá gente Olha, ele ficou desse jeito Ele tá super apertado Eu tenho que ficar desse jeito assim Ai gente, tô quase morrendo Melhor eu já tirar já Então esse é o vestido Primeiro vestido, tá bom gente? Então agora eu vou trocar Em um passo de mágica Então gente Nossa, vocês não sabem o tanto que foi difícil pra tirar aquele vestido Nossa senhora, quase morri Então agora vamos para o próximo vestido Que eu vou mostrar pra vocês aqui Então eu espero que vocês gostem E vamos lá Então gente Voltei a vestir aqui o vestido Gente E eu sinto muito dizer pra vocês Mas não me serviu Por causa que não abutou Olha aqui ó Não abutou E eu nunca gostei mesmo desse vestido Olha o jeito que ele ficou Gente, ele ficou super rubio Eu nunca gostei dele por causa desse negócio aqui Que tem que colocar pra trás Por causa que esse vestido parece dos anos É oitenta Porém setenta Eu nunca gostei dele Ele ficou super horrível E também deu muito trabalho pra mim Vestir ele Porque aqui tá super calor também Nossa, mas ficou muito meu braço Olha Pra entrar Demorou muito Mas Ele tem um lado bom Porque você pode virar o Batman Esse é o lado bom Quer ver? Eu vou mostrar pra vocês Eu sou o Batman Aquele lá foi o vestido E agora nós vamos para o terceiro vestido Espero que vocês gostem E tem mais esse E depois mais outro Já termino o vídeo Graças a Deus Que eu tô aguentando mais Colocar esse vestido Então vamos lá Então gente Esse é o quarto vestido Não, não sei 3, 1, 2, 3 Não, esse é o terceiro vestido Gente E olha só que ele é bonito Só que tem uma coisa Eu já experimentei antes Só pra mim ver, né Mentira Tô brincando, gente Não experimentei não Por causa que eu nunca Nossa, foi muito difícil Pra mim achar esse vestido Vocês nem imaginam Então vamos lá Esse aqui é o terceiro vestido E eu vou experimentar ele agora Num passo de mágica Quer ver? Vestiu o vestido Eu não consegui zipar daqui do lado Mas vamos deixar assim, né Consegui zipar só um pouquinho E esse é o vestido Gente, ele é super bonitinho Por causa que ele é aberto aqui atrás Não dá pra mostrar pra vocês direito Mas vamos lá Então gente Eu gosto muito desse vestido Assim, não Gostava, né Por causa que agora não me serve Se me serve isso Mesmo assim ia gostar, né Porque eu acho ele muito bonito Só que ele me serve Eu gostava muito desse vestido Olha, gente Porque ele é muito bonitinho, né Então, gente Agora eu vou tirar Esse vestido Pronto, gente Tirei o vestido E agora nós vamos Vamos lá para o quarto vestido Que é esse daqui, gente Ele é muito lindo Eu gosto dele Só que tem um negócio aqui, gente Tá faltando uma fitinha preta Que é de colocar aquele vestido Mas vamos colocar ele mesmo assim Tem que abutuar E agora não tem ninguém aqui em casa Então eu vou ter que deixar eles abutuados mesmo Mas vamos assim mesmo, né Então vamos lá, gente Vou dar uma rodada aqui Pra eu colocar o vestido Voltei, gente O vestido tá desse jeito Ele tá super firme Muito apertado Ai, meu Deus Que essa máquina Meu Deus Me ajuda que essa máquina Não tô aguentando mais Quando tem os barulhos de som Quando tem os cachorros Quando tem as vizinhas conversando É a máquina de lavar Não tô aguentando mais Então vamos lá, gente Esse é o vestido Então Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Esse vestido aqui Tá muito difícil de tirar Pronto, tirei o vestido E agora Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado E agora eu vou colocar Minha brusa normal Então vamos lá Pronto Coloquei o meu vestido E agora vamos continuar a música Bora Bora